Provérbios 15, verso 13, em nossa meditação agora, diz que a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O rosto é o nosso altidó, o nosso sorriso ou o nosso não sorriso denuncia aquilo que já está no nosso coração. Quando você está alegre, isso transparece no rosto, diz o texto, mas o coração angustiado acaba com o próprio corpo. A grande maioria das doenças que temos é fruto de alguma coisa ruim que estamos vivendo aqui dentro. Então o meu conselho para você sabe qual é? Está feliz, sorrisse, alegre. Está triste, não somatize isso no corpo e não carregue isso sozinho. Se abra com pessoas, peça ajuda para você vencer esse mal e isso não ser um veneno para você mesmo. Você é o altidó da glória de Deus, nasceu para sorrir e eu declaro isso sobre a sua vida hoje. Muita alegria, muita paz e nada de espírito angustiado. Seja louco por Jesus. Muita alegria, muita paz e nada de espírito angustiado.